Será que é possível ganhar uma fruta lendária apenas colocando código no Blackstreet? Hoje a gente vai estar testando os TikToks mais virais do jogo, achando ilhas secretas, locais secretos e até mesmo testando códigos. Então já deixa bastante like aí embaixo, já se inscreve no canal e só bora pra esse teste. Não vai deixar o like, é? Não vai deixar o like, é? Então você vai ficar calvo. Quem não deixar o like agora vai ficar calvo também, só de ódio. Seguinte, gente, hoje estamos aqui com mais um vídeo de testando os TikToks mais virais do Blackstreet. Gente, eu amo essa série, sério, gente, eu amo muito essa série, porque hoje eu me sinto séria, eu me sinto testadora. Vou até pegar uma garrafinha de água vazia que eu tenho aqui, ó, me sentindo séria, pelo amor de Deus. Esse foi o meu sentimento de séria. E basicamente a gente vai pegar os TikToks viralizaram no Blackstreet com alguma coisa meio questionável e vai estar testando no jogo. Então acho que a gente vai testar uns 4 ou 5 TikToks hoje, agora eu não lembro. A gente tá colocando aí na tela, vai pra galera ver, é isso aí. E bom, só bora então testar esses TikToks, porque eu tô prontíssima pra ver o que é verdadeiro ou falso desses TikToks virais. E bom, gente, esse daqui é meu TikTok, então já me sigam lá, que eu tô sempre postando algumas coisas de Blackstreet. Inclusive, eu quero que vocês me marquem no próximo TikTok pra eu estar testando, que eu tô sempre de olho em vocês. Tomem cuidado, tomem cuidado comigo. E também me seguem no Instagram pra me biscoitar. E bom, gente, o primeiro TikTok foi esse aqui, que ele falou, vocês sabiam disso? Do quê? Do quê? Me conte, me conte agora. Tem um templo secreto. Tá, eu já fui aí, se eu não me engano, eu já entrei nesse lugar aí, eu acho. É, eu acho que sim. É, e tinha uma espada. Eu não sei que espada é essa. Mas tá, ele falou pra você ir... Meu Deus, o que é isso? Tá, isso daí eu já não sabia não, mano. Tem um portal ou coisa do tipo. Tem como destruir isso, será? Ah, ele consegue ver! Mano, aí ele falou que é sobre a raça V4. Mas eu acho que alguma coisa deve ser espada, não é não, gente? Eu não sei não, viu? E bom, cá estou eu no castelo com o Zorinho Calvo, o mais lindo dos sete mares. Nem tem sete mares, mas tudo bem. E bom, vou lá pra Ilha Hidra, porque é a ilha onde passa, né? O lugar da cachoeira. Agora eu não lembro onde é a cachoeira. Eu acho que é ali na frente onde tem aquele buraco. E tá, eu acho que é nessa cachoeira aqui que tem na Ilha Hidra, que fica bem localizada bem aqui, né? Agora eu só não sei como eu entro ali dentro. Será que é aqui que tem a porta? Não, o ruim é que eu não sei onde tem essa porta. Ah, então é aqui, certeza. Beleza, deu certo. Entramos aqui então. E agora vamos ver como que eu abro isso aqui. Se eu não me engano, só dá pra abrir com um poder especial, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente, de uma forma fácil e rápida. Do jeito que eu sou... Ah tá, consegui abrir com o saldo de Buda. Tem muito cara aqui, meu Deus do céu. Deixa eu derrotar eles. E tá, nossa, solei muito, né, véi? Que nível que eles eram? E realmente tem uma espada aqui. Eu não sei que espada é essa ainda, mas eu quero pegar essa desgranha, porque ela é muito bonita. Olha isso aqui. Tá bom, beleza. Então ele tá localizado aqui. Aí é meio que nessa aqui. É uma dessas duas. Deixa eu ver agora. Será que eu consigo ir com a Buda? É mais fácil pra eu ver, né? Porque se eu ficar subindo assim, nossa, estesa, né, gente? Ai, consegui. E aqui, passando por aqui, a gente vem pra esse lugar, que realmente é um lugar. E tem também uma parede. Ah, mas esse daqui parece que não dá pra destruir, viu? Deixa eu testar, vai saber, né? Mas eu acho que não. É, realmente, ela não destrói por nada esse mundo, gente. Cansei. Pode diminuir, Zorim. E eu acho que aqui do outro lado, ó, tem alguma coisa mesmo. Só que eu não sei o que que é, velho. Mas realmente, tá certo. Esse TikTok tá aprovado. Realmente funcionou. Comentem aí, porque quem souber, eu quero saber. E bora pro próximo. E bom, esse daqui me chamou a atenção, porque é um PR, né? E ele mandou, tô muito feliz. Ah, misturei dois códigos e só vem fruta lendária. E bom, vamos lá assistir então, né? Porque me chamou a atenção, até deixei o like ali. Eu acho que eu tinha reagido e falei, ah, vou testar, né? Porque realmente, meio esquisito. E tá. Ele colocou ali fruta aleatória, tudo mais. Vai se comprar. E aí ele vai colocar o código ali. Que o código é Everton. Tô brincando, não é Everton não. Mas é engraçado que ele coloca Everton ali. Depois, realmente, né? O código é esse, né? Ele colocou Everton44Blake no chat. Everton! Não tem nada mais BR que Everton. Tá, e ele digitou Good Fruit. Então, inválido. Ele vai comprar. E foi. E pegou uma Spirit. É isso. Simplesmente. Com certeza eu vou estar testando isso aqui. Vamos gastar dinheiro à toa? Talvez. Mas eu vou testar exatamente o jeito que ele testou. No segundo mar. Direitinho, tá? Então, só bora. Então, vamos lá. Tô aqui já com o Block Street e gacha. Olha só como ele tá charmoso. Hoje no trip, meu filho. No trip. O cara é estiloso demais. Segura. Cabelinho branco. É isso aí, né? Enquanto isso, a gente tem aqui. Calvo. Ele vai passar o valor aqui pra gente. Eu acho que eu ponho fruta aleatória. Aí, na hora de confirmar aqui, eu venho e coloco Everton. Everton. 4444Blake. Simplesmente isso. Olha lá. Falei certinho. Aí, agora a gente vem no código do Twitter e põe Good Fruit. Ele tenta, vai dar inválido. E eu compro a fruta. E veio fruta diamante. É, não funcionou, assim, do jeito que era pra ter funcionado, né? A gente recebeu a fruta diamante. É, esperasse que fosse, né, uma mais interessante. Mas veio lendária. Eu não sei se essa daqui é lendária. Ah lá, fruta é incomum, é não. Esse TikTok é falso, tá? Não acreditem. Eu estou amando minha profissão de testadora de TikTok hoje, pelo amor de Deus. O outro que eu vi aqui foi um glitch que deixa você com um extra reach. Você dá um extra, com extra alcance. Foi isso que o Google falou. Basicamente, ele tá de Buda, então... Tá, antes ele deu uns daninhozinhos, tá? Tranquilo. E depois... É, calma, eu não entendi. Calma aí, gente. Ah, de longe ele consegue bater no cara. Agora eu entendi, gente. Faz sentido. Tá, tecnicamente antes. Agora depois ele dá o dano de longe, tá? Então é você conseguir dar o dano de longe, no caso. Tá? Foi muito rápido, cara. Vamos testar, mas eu realmente não sei, não. Então eu vou vir com Z. Depois eu vou apertar o shift, né? Aí eu venho Z, mudo. Tá peiga! Eu acertei de longe. Olha isso! Muito de longe, cara! Olha isso aqui! Mano! De fato, né? Eu acerto muito de longe a pessoa. Caraca, velho. Que bug mais insano, mano. É um bug bem apelativo, né? Mas aparece meio errado. Então eu não vou fazer esse bug nunca, não. Mas funcionou. Esse TikTok funcionou. Então agora bora pro próximo, porque esse daqui tá aprovadíssimo. Ok, agora tem esse daqui. Você sabia sobre essa ilha secreta no Block Street? É, aparentemente ele tá no segundo mundo. Então ele não tá falando da Mirage Island, né? Então vamos ver aqui. Porque deve ser alguma coisa, né? Eu não tô sabendo disso, não. Tá, ele basicamente andou horrores pra frente, né? Agora não sei a localidade. Apareceu um Ceabista. Ele ignorou o Ceabista. Quase morreu, inclusive, pro Ceabista. Olha só que eu tô te vendo, meu filho. Tem um castelo ali pelas costas. Tá, só pra gente ver mais ou menos a localidade dele. Pra ver por onde a gente tem que andar, né? Mas acho que ele andou pra frente mesmo. Ah, já tô enxergando ali um negocinho. Será que é a ilha? Eita! Não, é um barco, velho. Meu Deus do céu. Tá, ele tá de leopardo. Ele solou, ali, os barcos. Olha isso, velho. Nossa, velho. Passou noite, passou dia. E ele finalmente chegou ali na ilha, hein? Caraca! Foi um... Nossa, foi um rolezinho pra chegar nessa ilha. Então vou esperar anoitecer no Block Street. E a gente sai de noite. E vai andando pra frente até o máximo que der. Pra gente ver se a gente acha essa ilha. Então só bora até ficar de dia, no caso, né? E tá, já vou vir aqui falar com o Bolt Dealer, né? No caso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que ande um pouco mais rápido. Eu não tenho, gente. Sou pobre. Eu vou pegar o veleiro mesmo. Porque paciência. Vai que o veleiro anda um pouco mais rápido aí, né? Não sei. E vamos lá navegar, meu filho. Zorinho calvo em mais uma aventura no oceano. Desbravando esse oceano todinho. E tá, basicamente o fundo realmente é esse aqui, né? Que tinha aquela parte ali da direita, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aí tinha o colizinho um pouquinho ali aparecendo. Ali na frente tem um negócio que eu não tô conseguindo identificar. Mas às vezes é uma ilha, tipo, daquela que a gente derrotou o Ripindra, talvez. É, suspeito. Mas enfim, vamos seguir aqui então até o amanhecer, literalmente. Agora é o momento se a gente vai conseguir ou não achar essa ilha, né? Mas vou tentar. Aí a gente chega lá e encontra nada mais, nada menos que quem? Skip de dom, skip de dom, skip de dom, dom. Foi uma piadinha. E a gente já tá quase chegando ali, como vocês podem ver, ó. A gente tá cada vez mais pertinho. Mas essa daqui eu poderia chamar de ilha da Iluzão, mano. Que ela aparecia perto. E quanto mais gente andando, ela ficava mais longe. Talking to the moon. Tadinho do meu editor. Não deve me aguentar, né? Coitado. Eu não estou suportando mais. Eu suspeito que a gente já tenha chegado. Navio amadiçoado? Que isso, gente? Que lugar é esse aqui que eu não sabia não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu tô achando que a ilha, assim, que ele falou, porque era uma ilha meio bugada. Tipo, aqui embaixo não tem nada. E esse navio também não tem nada. Eu vou esperar amanhecer, porque eu tô com medo de ir ali. Porque é um navio amaldiçoado. E eu tenho medo, tá? Ó, música de terror agora, hein? Será que a gente entra, Zorinho Calvo, agora? No anoitecer, a gente entra. A gente é corajoso, Zorinho Calvo. Vamos ver o que tem aqui. E... É, não consigo enxergar absolutamente... Ai, eu tomo muito dano! Gente do céu! Que que é isso? Realmente amaldiçoado, né, gente? A gente levou dano pra caramba! Tá, deixa eu dar uma olhada, assim, por cima. Eu vou me transformar em Buda. E aí eu vou tentar dar uma olhada, assim, por cima, de... Pra ver o que que tem aqui. E olha só, tem um lugar ali no meio, meio suspeito, né? Esquisito demais. Eu vou vir aqui. Será que aqui eu levo dano? Vou vir, tipo, aqui, assim. Nossa, mano! Levo muito! Mas eu vim parar aonde? Eu vim parar naquele navio perto do... Mas o que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Que estranho. Nesse outro navio amaldiçoado. Então, o que que é aquele outro negócio ali? É um outro navio amaldiçoado? Agora eu tô meio empolgada, gente. Que negócio mais louco, né? Ok, gente. Agora vamos pro próximo. Que esse aqui, olá, pessoal. Hoje irei ensinar onde fica o lugar secreto. Também um lugar onde tem fruta. Uau! Eu não quero fruta, gente. Ai, meu Deus do céu. Falou em fruta, eu tô indo já. Vamos pegar frutas de bomba e a dragon. Funciona mesmo? Eu testei depois do vídeo e eu consegui uma dark? KKKKKKKK? Caraca, meu filho. Então, é isso aí. Tá, vamos ver, então, o que ele vai fazer, né? Ele tá ali naquela... Ah, Marine Fortress. Obrigada, obrigada. Me lembrou agora, ainda bem. Tá, ele chegou na marinha agora. Vamos ver. Tá, aqui eu tenho que ativar o shift no caso. Então... Jesus, eu não sei nem o que ele fez, velho. Ele tá grudado na parede. Tá, então não era ali. Tá, ele tá tentando achar a passagem secreta. Ali eu sei que é do boss, né? Que tem... Então é do lado do boss, será? É, ele tá tentando encontrar ali. Vamos ver. Tá, ele... Cara, tem tipo um negócio ali... Caraca, tem estrutura e tudo, mano. Ignora que é estrutura e apenas bug sua tela que normalmente tem frutas boas. Mas não é possível isso, mano. Que isso existe no Block Street, tipo, velho. Mas ele não achou nenhuma fruta boa ali não, viu? Tá, ele tá dando shift ali pra tentar entrar nesses lugares. Não tá conseguindo, parece. Ah, só isso. Literalmente só isso. Bom, ele tentou ajudar, né? Mas eu não entendi muito não, mas vamos lá testar, né? Meu Deus, que nostalgia, gente. Olha só onde a gente tá no primeiro mundo do Block Street. Que coisa mais linda, tá? E a gente tem um destino. E ali naquele lugarzinho ali, ó. A Marina Fortress. Que lá a gente vai encontrar esse labirinto que ele diz que a gente pode achar fruta. Primeiro que eu nunca fui nesse labirinto, então... É tipo um labirinto, né? No caso. Pelo que eu vi, né? Então eu vou chamar de labirinto mesmo. E se eu não me engano, a gente tem que quebrar algumas paredes. Passar por algumas coisas. E aí a gente consegue achar frutinhas. Então vamos ver se isso daí é verdade ou mentira. E bom, gente. Cheguei aqui na Marina, então. Com os ourinhos calvos de Silana. É ele, família. É ele, família. Aparentemente ele fica por aqui. Ou pela parte de trás, se eu não me engano. Opa, eu acho que é aqui, gente. Aqui mesmo, ó. Porque tem essa marcação aqui, ó. Que eu vi outros vídeos também, eu confesso. Pra tentar achar de uma forma mais tranquila. E bom, eu acho que eu tenho que ativar o shift, né? Se eu não me engano. E aí eu vou com o passantâneo. Vixe, mano. Isso daqui vai ser difícil demais. Tenho certeza disso, cara. Vou ficar quieto até amanhã. Mas eu acho que é assim, ó. Não tem erro, ó. Se eu usar o passantâneo agora, não tem erro. Observe, observe. A garota é boa, ó. Quer ver? Quer ver que eu vou? Opa, calma, calma. Aí. Passantâneo. Ah lá, que eu entrei mesmo. Eita! O negócio de amor, gente. Florinho, o calvo é o último romântico. Ah, não. Que fofo, cara. Ele é o último romântico desse jogo. Pelo amor de Deus. E tá, ele tinha mostrado um lugar aqui. Consegui a fruta. E fecharam, velho. Será que foi o Block Street que fechou aqui, mano? Vamos ver se eu consigo destruir aqui com os meus estrondos. Vou tentar fazer estrondo. É, estrondo não foi. Bota de coruja bestial. Também não foi. Eu acho que eu vou ter que me transformar, hein. Tá, eu acho que a gente já quebrou, gente. Eu tô um pouco preocupada em bugar. Então eu já vou... É, a gente literalmente desbloqueou aqui. E, cara, isso daqui realmente... Meu Deus. É um labirinto e fechou aqui em mim. Agora eu não sei nem pra onde a gente tem que ir. Eu vou transformar em Buda? Eu acho que a gente quebrou tudo já, né? Vou dar um saldo de Buda também. E agora deixa eu ver. A gente quebrou tudo, literalmente. Ai, que agonia isso, cara. O negócio fecha logo depois, mano. E aqui chegamos em outra parte já. E já fechou também da nossa cara, velho. Uma passagem meio susa ali, né? Passando aqui agora, a gente... Ixi, mano. Pera aí, que agora... Acho que eu vou vir pra cá, gente. Eu tô perdida já, velho. Onde eu tô? Achei! E é uma carta que tem aqui. Eu vou clicar pra interagir pra gente ler essa carta. Para mestre. Tá bom. Três pontinhos. Pera aí, eu lembro que foi isso, velho. É uma carta amorosa. Detalhe. E tá para mestre e ele não deixa a gente ler, mano. Quem tá namorando aqui nesse jogo, hein? Agora eu quero saber dessa fofoca, velho. Essa fofoqueira. E agora? Tá, beleza. Eu saí aqui e ele falou que por aqui a gente conseguia, né? A fruta. Só que eu não consegui. Agora eu não sei, viu? Tá me parecendo meio susa. Eu acho que só tinha essa carta amorosa mesmo. Eu quero sair desse lugar por bem ou por mal, meu filho. Me tirem daqui. Eu sou castroflóbica, pelo amor de Deus. Nossa, eu falei tudo errado. É, gente. Eu ainda suspeitei, né? Que ele pudesse ter entrado pelo fundo pra ter aquela passagem ali. Mas acho que realmente arrumaram. Porque eu não consigo entrar por aqui não, viu? Mas realmente, um lugar, tipo, muito secreto e meio nada a ver, né? Agora eu fiquei bem curiosa pra saber o que é essa parte que tem de carta do amor. Carta do amor. Block Street. O final da quest da carta. É uma quest? É, gente. Aparentemente, são várias cartas escondidas no jogo. E se a gente pega ela, o que será que a gente ganha? Olha só. Tem bastante carta espalhada. Mano, que bizarro. Eu não sabia disso, mano. Mas agora, como que a gente faz? E o que a gente ganha se a gente fazer isso? Tipo... Ah! É um negócio pra ir ouro. Agora sim eu entendi. Ah, faz sentido. Faz sentido. Entendi agora. Caraca. Mano, eu já tava achando que tinha um caso de amor no Block Street e já queria entender um pouco melhor, né? Falar, pô, será que tá alguém namorando aí dos ADM e não quis falar pra gente? O que que é isso? E bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui deu muito trabalho, então deixa bastante like aí embaixo. E é isso, meus amores. Não esquece de me marcar nos próximos vídeos aí de TikTok pra gente tá fazendo aqui no canal e testando. E agora eu quero que vocês se cuidem e deixem o like aí pra não ficar calmo, tá bom? Um beijo. Amo vocês. É nóis, eu falei. Fui, tamo deus, seus erinhas. Uh! Fui, tamo deus.